O nosso Recife O trabalho segue em frente, faz diferente, faz a cidade vencer O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito Todo dia no batente pra planejar e fazer O Recife hoje tem confiança na ação, muita coisa pra viver Tem o hospital da mulher, tem feira nova com paz Tem escola do futuro, passe livre e tem mais Pra onda e pra juventude, vinhas para a saúde e academia Recife, faixa azul pro coletivo, Recife antigo mais vivo Tá bonito, rio mais vida no morro Ciclofaixa, ciclovia, via manga e quem diria Passou no trevo também Amarelinhos na rua, a cidade é toda sua Recife que a gente tem É Geraldo O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito O cara é bom de serviço, tem coragem, tem raça Pra cumprir o compromisso, de fazer certo e bem feito É Geraldo, meu prefeito